Policiais do Ronda Cidadão trocaram tiros com dois suspeitos de assalto no bairro Nova Terezina, zona leste da capital. Um dos tiros acertou a cabeça de um dos suspeitos, atravessou o capacete e ficou alojada no crânio. A perseguição aconteceu na manhã desta sexta-feira. As viaturas faziam Ronda quando foram avisadas de que estava tendo roubo de motocicletas. Os policiais foram até o local, trocaram tiros com uma dupla que estava de moto. O suspeito ferido, identificado como Brielson, foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Terezina e o comparsa conseguiu fugir. Os policiais conseguiram apreender uma arma e duas motocicletas.